Está bem, Tracy, vou estar do seu lado, se é isso que você deseja. Mas será que não dá pra resolver tudo por telefone? Você sabe que há muito tempo que eu não saio de casa. Eu não gosto de ser vista, Tracy. Olha, mamãe, beija por favor. Tudo à nossa volta tem um novo sabor. Olha, mamãe, que sensacional. Uma nova era chegou afinal. Então vem, 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 vamos nessa. O seu sonho pode acontecer. Sei que o mundo andou bem depressa. Você precisa enxergar pra crer. Vem, vem, vamos nessa. Vem, chegar nos anos 60. Vem, mamãe, vem, vem, vem. São lindas, são magras. São anos 60. Vem, mamãe. Yeah, yeah, yeah. Veja, mamãe, que revolução. Vou comprar salsicha pra botar no pão. Olha, mamãe, basta se arriscar. Bom, Tracy, já faz tempo que eu não sei dançar. Então vem, vem, vem. Vem, está de... Diga a lua no brilho do olhar. O passado não deixa a saudade. Mas é hora de você se reivindicar. Vem, vem aos anos 60. Oh, 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 oh. Vem chegar nos anos 60. Oh, 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 oh. Vem, mamãe, vem, vem, vem. São anos 60. São anos 60. Vem, mamãe, vem, mamãe. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Se você é a vontade, garotas, em uma tonelada de tapetar no estoque. Oi, Sr. Pink, eu sou a Tracy. Seu Deus, a minha estrela da TV. A televisão não lhe faz justiça, meu amor. Sr. Pink, eu posso lhe garantir que o senhor fez a escolha certa. O que que é isso? Essa não pode ser sua gente. Então deve ser a sua adorável irmã mais velha. O Sr. Pink, assim o senhor me encabusa. Eu não sou a irmã mais velha, eu sou. A mãe é 54. Não, 56. Bojo médio? Bojo largo. Tirei a sorte grande. Vamos falar de negócios. Tchau, mãe. Chegado os anos 60. Oh, 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 oh. Vem, 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 vem. Esse é o tempo de transformação. Se você tem um sonho, eu lhe dou a mão. Nova maquiagem pode resultar. Nossa estrela final começou a brilhar. Deixa que ninguém saiba a diversão. Troca fogo, cabelo e a cor do placor. Alto, duro, a espera vai enrodecer. Com salto, venha, você vai crescer. E você vai encontrar o estilo que convém. É tão pouco, é tão feio. Vem pra casa e olha, sua mãe vai entrar. Ei, Tracy, ei, filha, olha só. Eu tô bem gostosa, sem tirar nem pôr. Ei, Tracy, ei, filha, somos nós. Não vivemos mais no tempo das avós. Então vem, vem, vem. Vem, vamos nessa. De alô. Para o brilho no olhar. Eu já sei, tudo passa depressa. É minha vez e agora eu vou passar. Vamos às vidas aos 60. Oh, 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 oh. Vem chegar aos anos 60. Vem, vamos, vem, 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 vem. Vem, vamos, vem, vem, vem. Vem, vamos, vem, 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 vem. Vem, vamos, vem, vem. Vem, vamos, vem, 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 vem.